Vamos ter a difícil missão de fazer a sessão pós-almoço da sexta-feira, mas eu tenho certeza que vai ser um debate muito bacana, muito produtivo e com certeza vai ajudar a todos a manter-se atentos e aproveitar o momento para, enfim, refletir um pouco sobre o tema da governança no esporte. Antes de eu apresentar os meus convidados, eu gostaria de informar que nós temos dois vídeos. São vídeos curtos, mas são duas mensagens de dois convidados que, por questões profissionais, não puderam estar aqui e que solicitaram que fosse transmitida essa mensagem para todos. O primeiro vídeo... Bom, são dois vídeos, eu não sei exatamente a ordem. O primeiro é do presidente da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, o Daniel Cosi. E o segundo vídeo é da dirigente do desporto canadense, Debra Gayswick. Se os vídeos estiverem prontos, então, estamos aqui. Podemos começar. Ao Fernando Mesadri, coordenador e pró-reitor da Universidade Federal do Paraná, para o convite que foi feito a mim para participar do Seminário Internacional de Inteligência Esportiva. Isso é muito, muito importante para todos que querem ser engajados e estarem à frente na vanguarda do conhecimento e do desenvolvimento do desporto, muito em especial do Sistema Nacional Brasileiro do Desporto. A Confederação Brasileira do Desporto Eletrônico agradece vocês. Infelizmente, eu não vou poder estar com vocês, eu vou estar na China, trazendo novidades para o Brasil e sempre fomentando o desporto eletrônico brasileiro em outros países, muito especial na sede, na capital. Muito obrigado. No nosso caso, eleمنcia sobre a edição específica, a edição específica, a produção específica, comissão, O Gilles Sextame, comissão, a edição acadêmica, intuídica promote, esportiva, educacional, e estamos na vanguarda doüscoode do Rubens brasileiro há cinco minutos. Fazer uma parte intermin méth行ional, que também leva ao profissional, a parte educacional, formador e pessoal. Obrigado. Obrigado. Também na mesa à esquerda, nossa convidada representando a Entidade Atletas pelo Brasil, Louise Bezerra, ela é diretora executiva da Organização Sem Fins Legislativos Atletas pelo Brasil, possui 10 anos de experiência em estratégia de comunicação, relação institucional e gerência de projeto. Um breve comentário, vamos fazer o tema da nossa mesa é governança e como governança uma das boas práticas é a equidade de gênero, nós conseguimos cumprir essa mesa aqui, começamos bem, já temos o grupo bem dividido. Quem dará início à sua apresentação, 20 minutos de apresentação, cada convidado será a Louise Bezerra, que vai falar sobre atletas pelo Brasil. Não, esse é o da... Ops, falha técnica. Esse é o da Fabiana. É. Tá bom. Sim, por favor. Emocionalmente. Dá para ver aqui a cor um pouquinho? Eu estou... Ah, me dá esse aqui. Boa tarde a todos, eu sou presidente da Sudo Esporte, sou jornalista, sou pós-graduada em Relações Internacionais pela PUC, tenho MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, também sou diretora de projetos esportivos e consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com trabalho diretamente no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Luiz Felipe também, que trabalha comigo, é o coordenador também do projeto da Maré. O Luiz já esteve aqui, não sei se ele está aqui na sala, apresentou também. Ele é o responsável técnico pelos estudos de governança. O Luiz Reis também faz parte da nossa equipe, então eu tenho um mediador do meu lado, do meu time. Não pega leve, tá, Luiz Reis? Enfim, vou falar um pouquinho da Sudo Esporte primeiro para vocês, para saber como é que tudo nasceu. A gente, eu criei, antes da Sudo Esporte, o Esporte Essencial, que trabalhava com educação em escolas, em favelas, educação olímpica. E a relação com os entrevistados, com os atletas, com os dirigentes, mostrou um grande vácuo de comunicação nessa relação do esporte, de quem pratica o esporte e de quem dirige o esporte, seja o patrocinador. Então, a Sudo Esporte, ela entrou como uma rede de patrocínio e também uma rede de contato. Cadê a... Ah, aqui. Não, estou apertando o negócio errado. O que é para apertar agora aqui? Ajuda aqui, Rás. Pausa técnica. Ah, ok. Beleza. Bom, então a gente é uma associação sem fins lucrativos, a gente promove ações para o desenvolvimento do esporte brasileiro e a gente tenta agrupar todas as esferas do esporte, desde comunidades, o poder público, atletas, as entidades e as empresas. Nossa missão é bastante audaciosa, mas a gente acredita, obviamente, que a gente está conseguindo, que é transformar o Brasil em uma nação esportiva. Nossa visão é ser esse agente motriz dessa mudança, sempre de uma forma bastante positiva. E os nossos valores, ética, transparência, trabalho em equipe, responsabilidade com si próprio e com terceiros. Isso vocês vão entender mais à frente, principalmente a responsabilidade com terceiros, que a gente toma muito cuidado em trabalhar a governança, sempre estimulando de forma positiva e nunca acusando, nunca colocando as entidades, os dirigentes de forma coagida dentro do mercado. A gente acredita que o estímulo da forma positiva é a melhor forma da gente efetivamente fazer alguma mudança no esporte. Então, nós temos quatro áreas de atuação. A rede de patrocínio sustentável, que foi como nasceu a Soudo Esporte, a geração de conteúdo qualificado, o desenvolvimento social de comunidades e a governança aplicada ao esporte. Isso aqui está meio lento, hein? Eu sou mais acelerada do que isso aqui. Para onde que eu aponto? Para onde que eu aponto? Me diz aí. Sai daí, Luiz. Está difícil, Luiz. Eu sei que está atrapalhando isso. Vamos ver para aqui, para frente, espera aí. Agora. Bom, a rede de patrocínio, eu vou falar muito rapidamente só dessas esferas da Soudo Esporte, para depois a gente entrar no tema de governança. A rede de patrocínio, ela foi criada para dar um âmbito mais sustentável no patrocínio esportivo, trazendo a questão dos produtos e serviços financeiros para patrocinar atleta, times, ONGs, enfim. E aqui a gente tem a geração esporte, que é o esporte mais de base, a geração medalha, que já são os atletas de alto rendimento, a geração campeã, que já são os pós-atletas e as ONGs, as organizações sociais também, que estão nessa rede para receber determinados patrocínios, seja de produtos, serviços ou recursos financeiros. Os patrocínios, eles se dividem em outras categorias, eu estou brigando com esse troço aqui. Competições, formação, patrocínio financeiro, legado, pós-carreira, comunicação, jurídico, multidisciplinar e treinamentos. Então, as empresas podem vir com o seu próprio core business e patrocinar, por exemplo, com vestuário, com bolsas de estudo. Ano passado, a gente teve quatro atletas se formando pela Estácio, pela rede de soudo esporte. Tem a parte também de palestra, a Ana Albert já passou por palestra, o Projeto Grael já passou por patrocínios pela rede também. E na geração de conteúdo qualificado, já mudando, tá? Geração de conteúdo qualificado, a gente trata de estimular o debate em atividades não comuns ao mercado esportivo. O primeiro é o Sport Hour, que na verdade é o Happy Hour, de gente do esporte que vem para debater, para se conhecer, para trocar cartões. É uma ação bastante descontraída. Peraí. Volta um. Luiz, você está atrapalhando. Está vendo? Isso aí nas fotinhos, para vocês verem como é que é. O segundo... Luiz, sai para cá. Para cá. Não, mentira, fica aí. O segundo, a gente obviamente sempre promove os eventos de governança, compliance e reputação. Terceiro, que a gente fez no ano passado, impostos que incidem na premiação dos atletas. Então, muita atleta ganha premiação, não tem que declarar e depois se arrebenta com o imposto de renda. Então, como é que faz essas declarações de imposto de renda também para os atletas? E o seminário que a gente vai repetir também esse ano, que é o Esporte para Líderes, que a gente envolve gente de todos os mercados esportivos. Ano passado foi o Andrew Parsons, do Comitê Paralímpico Internacional, o Rugby com o Agostinho, o Daniel Mourão do UFC, também teve o Rodrigo Vicentini do NBA e teve o Plastina como empreendedor da SpostTrack. A geração de conteúdo também, na parte de comunicação, tanto para outros meios jornalísticos, tanto para a parte educacional e também... Ai, você está me dando um nervoso isso aqui. Eu estou ficando nervosa com isso aqui, gente, que eu vou zunir e vou pedir para você começar a fazer. Então, peça para sair. Aí eu relaxo. Porque ele é do meu time, imagina se não fosse. E esse é um anuário que, inclusive, eu vou ceder para o professor Mesadre 20 senhas para baixar isso no aplicativo. Ele vai escolher os alunos aí. Esse é o primeiro anuário do esporte brasileiro. São 300 páginas. É um material super compilado. Baixa nesse aplicativo SPED, livraria digital. E você baixa um conteúdo de todos os meios esportivos. É um conteúdo sensacional que tem aí. Então, eu vou dar para o Mesadre de presente aí para ele sortear para os melhores aluninhos dele. Vai, continua aí, por favor. Essa é a parte que eu mais gosto. Não que eu não gosto das outras, mas trabalhar com comunidade é sempre muito importante. A gente tem que ver a questão do esporte como uma transformação social, não simplesmente como um meio de ganhar uma medalha para a Olimpíada. A base do esporte é essa, de transformação social. A gente trabalha com o Complexo do Alemão também, com o Complexo da Maré e com o Vidigal no Rio de Janeiro. E a nossa ação, esse ano, é capacitar e regulamentar as organizações solidárias das próprias favelas. Pode mudar. Para fazer com que eles tenham acesso ao patrocínio, às leis de incentivo, efetivamente. Eles ficam sempre convivendo com doação. Eles devem ser os maiores clientes, entre aspas, da lei de incentivo para desenvolver o esporte dentro das comunidades. E agora eu vou falar do tema que convidaram a gente, que é a governança. Nossa ideia com a governança é fortalecer a indústria esportiva do Brasil. A gente está fazendo esse trabalho desde 2015. E como eu falei lá no início, a questão da responsabilidade com terceiros, é a gente trabalhar isso sempre de forma positiva. Nossa intenção não é buscar quem está fazendo errado. Nossa intenção é celebrar quem está fazendo certo. E, pode passar. A gente montou, em 2015, o primeiro prêmio de governança da América Latina. É o Prêmio Sou do Esporte. É o primeiro e ainda único Prêmio Sou do Esporte na América Latina. E a nossa ideia com esse prêmio era pegar as cinco melhores entidades no estudo, liderado pelo Luiz Felipe, com acompanhamento do Luiz Reis, e premiar e mostrar, olha, a gente não tem só entidades que têm problema. A gente tem entidades que fazem a coisa certa. Então, o nosso objetivo é sempre mostrar quem está fazendo a coisa certa. Porque eu acredito igual criança. Se você, toda hora, falar que está errado, que está errado, que está errado, aquela criança fica desestimulada. No momento que ela começa a falar que está certo, que está certo, as outras crianças vão querer acompanhar e fazer o certo. E aí vira um modelo. E eu sou mãe de dois filhos. E eu acredito que esse modelo é o modelo mais fácil com as confederações também. A gente estimular esses dirigentes e os outros dirigentes que não estejam acompanhando, eles começam a ver, puxa, eles estão sendo celebrados, eles estão sendo valorizados. Vamos começar a mudar também. Foi uma aposta. A gente não sabia se ia dar certo efetivamente, como toda educação, mudança de cultura. Mas foi uma aposta que está dando certo e que está mostrando efetivamente resultados no ambiente do esporte brasileiro. O primeiro prêmio aconteceu em 2015, na Estácio, com patrocínio da Estácio. A Confederação de Rugby foi a melhor pontuada, eram cinco, como eu comentei. A gente teve o prêmio Atitude Positiva também. Na época, o presidente era o Toninho, da CBAT. Nessa ocasião, o Toninho foi o único presidente de entidade esportiva que chamou a Soudo Esporte para entender o que ele estava errado. E foi uma surpresa para a gente, porque outras entidades ligaram para criticar por que eu não estou no prêmio. Ora, você não está no prêmio porque você está fazendo um trabalho que não está adequado. A gente não está falando de você, mas a gente vai falar de outros que estão fazendo o trabalho adequado. Mas o Toninho, em vez de criticar, ele falou assim, vem aqui, por favor. E ele fez uma reunião, a gente fez uma reunião de um dia inteiro com toda a equipe da CBAT para identificar todos os erros, os acertos e as coisas a melhorar da Confederação de Atletismo. E transmitiu ao vivo a Assembleia, enfim, o Toninho tinha boas ideias. Vamos lá. Aí, o ministro Jorge Hilton, na ocasião, nesse primeiro prêmio, foi interessante que a gente foi muito questionado. Sabe que santo de casa não faz milagre, então, a gente foi, de onde saiu esse prêmio? Quem é o Soudo Esporte? Quem é que faz essa análise? Quem é, quem é, quem é? E, na ocasião, eu falei, bom, a gente, santo de casa não faz milagre, mas santo de casa internacional faz. Então, a gente mandou o estudo todo para Play the Game, na Dinamarca. Pode mudar. E, seis meses depois, veio o reconhecimento internacional de todo o trabalho da Soudo Esporte frente a essa atuação de governança. E aí, os mesmos dirigentes que perguntavam quem é, me davam parabéns. Mas, eu falava, engraçado, seis meses atrás era o mesmo trabalho que você estava criticando, é o que você está dando, me está dando parabéns agora. Mas, tem o reconhecimento internacional, muda a figura. E aí, a gente foi para o segundo prêmio. Já era uma coisa esperada. Fomos para o segundo prêmio em 2016. Coloquei, por favor. Já um prêmio esperado, já as confederações já se mexendo, já efetivamente fazendo mudanças no seu estatuto e já foi um prêmio com outras, com mais glamour, com coquetel. Foi uma coisa mais, digamos, foi crescendo o prêmio. E aí, a gente queria também saber qual era o impacto desse prêmio no meio esportivo. E, logo após o prêmio, veio um outro impacto. Pode mudar aí. As confederações nacionais começaram a reconhecer a Soudo Esporte. Primeiramente, veio o reconhecimento da Play the Game com o primeiro prêmio em Soudo Esporte. No segundo, as confederações começavam a mandar cartas para a gente, informando das mudanças nos estatutos, do que elas fizeram, do que elas deixaram de fazer. Começaram a avisar para os seus patrocinadores, as entidades que tinham essa premiação, para os patrocinadores. Olha, a gente tem o selo da Soudo Esporte. A gente realmente busca uma excelência na governança. Estamos neste caminho. E, pelo segundo ano consecutivo, o rugby também foi a confederação melhor pontuada. E já começou a haver uma dança das cadeiras do segundo ao quinto. A CB Handball apareceu, depois desceu a CB A, depois subiu a CB V. E a gente começou a ver uma mudança de comportamento desses dirigentes. Sempre pensando que a gente não pensava em mudar os 29, mas a gente pensava em mudar pelo menos os 8. E os 8, os que mais queriam chegar a esses 5 lugares, começaram efetivamente a se mexer. E um dos cuidados que a gente tinha, que é também aquela questão da responsabilidade com terceiros, é que a gente jamais, do sexto ao 29, na última confederação, a gente não colocava para a imprensa, a gente não distribuía o resultado, como é que estava a confederação para ninguém. Era o presidente da confederação, tinha que mandar um e-mail pessoal para mim, solicitando o estudo dele, e eu enviava o estudo para ele, para que não vazasse essa informação e ela não fosse usada de forma política. Então, a gente tinha um cuidado reputacional, não só com a Soudo Esporte, com o prêmio da Soudo Esporte, mas, principalmente, com esses dirigentes que estavam ali buscando a melhoria da sua atuação. Pode mudar. Aí veio mais um impacto, que foi o processo da Play the Game, de convidar a Soudo Esporte, também a única entidade da América Latina a fazer parte do grupo de estudos internacionais de uma matriz de governança. É o Luiz Felipe e o Luiz Reis também que estão nesse grupo. Então, a gente está aí num grupo super importante, junto com o Arnon, que vai falar depois, desenvolvendo essa matriz. E, logo em seguida, a gente fez parte de uma licitação sobre um trabalho de governança para o Ministério do Esporte, junto com a Inteligência Esportiva, com a Universidade Federal do Paraná. A gente ganhou essa licitação e, hoje, a gente atua com essas matrizes, a internacional da Play the Game, com a matriz nacional da Soudo Esporte, com a matriz da Universidade Federal do Paraná, fazendo essa, do Inteligência Esportiva, fazendo essa compilação e essa coesão de dados para elevar, digamos assim, a régua da matriz de governança para o Ministério do Esporte começar a usufruir isso diretamente com as entidades na questão da distribuição de recursos públicos. O terceiro prêmio, Soudo Esporte, já veio ainda melhor. Aí já era no Riot, com transmissão ao vivo pelo Esporte TV, mostrando para vocês que tudo vai crescendo aos pouquinhos. A gente vai galgando alguns espaços que a gente não tinha. Pode mudar. Aí já com o Eder Jofre sendo premiado, a gente, dentro do Prêmio Soudo Esporte, faz outras premiações que não só o Governança, só um exemplinho. Pode passar. Umas fotinhos para vocês verem que o prêmio, efetivamente, foi crescendo de tamanho, foi crescendo de importância, foi crescendo de relevância, foi crescendo de notoriedade. E a gente, efetivamente, conseguiu atuar com as confederações de uma forma bastante profissional, íntima, porque a gente ajuda esses dirigentes, a gente não condena esses dirigentes, a gente não questiona esses dirigentes. O Luiz Reis e o Luiz Filipe pegam o material, desenvolvem os relatórios e apresentam melhor isso aqui, melhor aquilo ali. Lembrando sempre que o Prêmio Soudo Esporte não é o que o dirigente faz com relação à lei. A lei, para nós, é obrigação. Eu tenho uma passagem no meu MBA, que era um professor alemão, e ele falou assim, tem uma coisa que eu não entendo no Brasil, que eu não consigo fazer reflexão, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, e eu não consigo entender como vocês aceitam que a lei pega, ou a lei não pega. Para um alemão isso é difícil, não é? A lei é lei. Então, para ele, é uma interpretação de que a lei não pega, ou a lei pega, a lei no Brasil, ela é muito clara com relação à prestação de contas, em relação ao esporte. E tudo que os dirigentes têm que fazer hoje, de acordo com a lei, é lei. Eles estão na obrigação de fazer. O Prêmio Soudo Esporte vai sempre além. Quem ganha o Prêmio Soudo Esporte, quem está entre cinco finalistas, não é o dirigente que faz o que a lei manda. É o que faz um pouco, ou muito, além do que a lei manda. É uma questão mais cultural. Pode passar. Só para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho, esse ano, até a Luiz vai falar um pouco do rating do Pacto Pelo Esporte. A gente já está ajudando as confederações a fazerem suas análises internas. Eles passando todos os relatórios para fazer com que essas confederações tenham uma melhor nota nesse rating. Vocês vão ver ali com a Luiz. São todas as confederações que já passaram para a gente esse ano. As que já vão passar. Está aí o Tomazini, da Canoagem. Já é o próximo também. Então, o que a gente faz é analisar na parte externa, internamente, fazer um relatório de sugestão de alterações. E essas sugestões, obviamente, elas vêm para que o dirigente aplique. Se ele não aplica, aí é problema dele. A próxima. A gente já tem o quarto Prêmio Sou do Esporte, dia 22 de novembro. Pode passar. E o último dado que eu queria comentar com vocês é que, no início do ano, houve a questão da mudança do estatuto, que a Soudo Esporte e Atletas pelo Brasil participaram nessa comissão estatuínte, nessa importância das organizações civis de fazerem esse presente em momentos como esse, pressão efetivamente para essas mudanças. E eu, particularmente, senti uma relação de nicho entre os possíveis candidatos à vice-presidência do COBE. Então, tinha o pessoal que votava no tal, tinha outro pessoal que votava no tal e tinha outro pessoal que votava no tal. Aquilo começou a me incomodar porque esses tais não tinham sido escutados. A gente não sabia quem eles eram. A gente não sabia quais eram as propostas, o que eles vinham, por que eles queriam esse cargo. Passei o telefone para os três, e falei, vamos fazer um debate? Vocês topam fazer um debate? Topamos. E a gente fez o primeiro debate da história esportiva do Brasil para um cargo no Comitê Olímpico Brasileiro, que foi os candidatos à vice-presidência. Então, sou eu mediando, o Marcel, do basquete, o Laporta, que era presidente da CBTRI, e o professor Medalha, também como candidato. E a gente ficou muito honrado de prestar esse serviço para a sociedade, porque a gente, quando está no backstage do negócio, a gente sabia exatamente quem ia votar em quem. E, após esse debate, o quadro mudou completamente. Foi realmente uma amostra de que esse debate, ele vem, e, se Deus quiser, é para ficar nos próximos cargos. Ainda tem muita coisa para fazer, mas o resultado foi esse. Pode mudar. Aí, a gente, com matérias no Globo, com matérias, pode mudar. só pode alterar no Esporte TV, no UOL, na Estué, na Veja, enfim, só para vocês. E, por último, não muda agora, não. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, a primeira matéria que eu vi foi do Rogério Cabloco, candidato único à presidência da CBF. Aquilo ali me provocou um mal-estar tão grande. Eu falei, não é possível que no futebol brasileiro não haja mais. Ele pode até ser eleito, mas tem que haver mais candidatos. A gente precisa estimular o debate. A entidade privada, a entidade privada, nada. É uma entidade privada, juridicamente. O futebol é um bem nacional. Ah, não recebe recurso público. A CBF, o futebol recebe recurso público. Tem um Profute aí, perdão da dívida dos clubes. Então, a gente não pode tratar o CBF, nem o futebol, como uma entidade privada e cada um faz o que quer. A gente tem dirigente preso, hoje o dirigente está afastado. Espera aí, é o futebol brasileiro. Então, a gente realmente precisa trazer essa democratização. Demorou muito no esporte olímpico, mas é o primeiro passo e ela tem que vir para o futebol. Sim, pode passar. Aí o Tiago, volta só um minutinho. Aí o Tiago Pereira falando que aprovava o debate e que passe a ser rotina. Essa é a nossa intenção, que passe a ser rotina. E aí, está aí o candidato único, Rogério Cabloco, será eleito presidente. Como assim? Candidato único será eleito. Vai tomar posse. Eleito ele não vai ser, ele vai tomar posse, porque não tem outros candidatos. É ele mesmo que vai. Então, a matéria já do jornal já indicava essa unanimidade de indicação. isso não pode mais acontecer no futebol também. Infelizmente, é o que a gente, obviamente, o resultado é esse. Não, infelizmente, pelo Cabloco, ou não estou fazendo juízo de pessoa, não conheço. Acredito que deve ser um bom dirigente, mas o futebol poderia ter outros dirigentes para serem votados. Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar a questão da governança, para melhorar a questão da democratização do esporte, para fazer com que as pessoas, os cidadãos comuns, tenham mais acesso. A gente entenda como é que os dirigentes fazem o orçamento, como é que eles recebem o dinheiro, como é que eles prestam contas, qual é a métrica disso, qual é o resultado disso no esporte, na evolução do esporte, no desenvolvimento do esporte olímpico, no esporte paralímpico, no futebol. E a pressão da organização civil, das organizações civis, é muito importante, a pressão de vocês, como possíveis dirigentes, patrocinadores, que trabalham com empresa, técnicos, ela tem que vir também de baixo, ela tem que vir uma pressão de baixo também. Então, é isso, agradeço a todo mundo. Vai para o último slide, só que ali tem um contato. Ah, está bem ali, não dá para aparecer, é fabianabentes, arroba soldoesporte.com.br, quem precisar. Está bom? Muito obrigada, eu vou passar para a Luiz. Obrigado, Fabiana. A gente fez uma mudança aqui na nossa programação, na ordem. Então, agora eu vou convidar o professor Ari Rouco para fazer a sua fala e depois seguiremos com a Luiz. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria começar agradecendo o pessoal do Inteligência Esportiva pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre... Na realidade, eu vou falar de um tema relacionado à governança, não exatamente governança, porque imaginei que as duas entidades aqui iriam falar bastante de governança e a gente está iniciando um trabalho sobre não exatamente governança, mas modelo de propriedade das organizações esportivas no Brasil, que tem muito a ver com a questão da governança. Então, eu decidi, de uma certa forma, tentar juntar as coisas, até porque o ambiente esportivo tem mudado muito e até para contextualizar, eu sou da direção da Abragespa, a Associação Brasileira de Gestão do Esporte aqui, mas eu sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP lá em São Paulo, onde eu trabalho só com os alunos do bacharelado em esporte. Então, o meu foco é rendimento, é o que eu estudo, é o que eu trabalho, então, isso vai ficar claro na apresentação. Então, vou passar um pouco, vou falar um pouquinho da Abragesp, de início, entidade da qual eu tive o prazer de suceder o Luiz Ras na presidência. Então, tudo passa pelo Luiz Ras aqui, absolutamente tudo. para quem não conhece a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a ideia surgiu em 2002, mas ela foi criada oficialmente em 2005 e tem como missão incentivar a produção e estimular a disseminação de conhecimento na área de gestão do esporte no Brasil. É uma instituição acadêmica, mas a gente vê com excelentes olhos a aproximação de profissionais, a gente tenta unir a academia ao mercado, às vezes é um pouco complicado, e a visão dela é ser entidade de referência para a disseminação de conhecimento na área de gestão do esporte no Brasil, unindo professores, pesquisadores, profissionais e acadêmicos. Então, por enquanto, a gente conseguiu muito os professores e acadêmicos e pesquisadores. Os profissionais, eles ainda têm algumas ressalvas à academia. Então, a gente tem aí um congresso anual, esse ano vai ser em Fortaleza, no mês de setembro, 18 a 20, então fiquem atentos aí, porque seria interessante contar com a participação de todos vocês, porque a gente está levando o congresso para o Nordeste também, tentando descentralizar um pouco, sair fora do Sul e Sudeste, porque a gente acredita que isso pode contribuir bastante para, pelo menos, a reflexão científica dentro de gestão de esporte no país. Então, antes de falar propriamente na questão do modelo de propriedade, eu vou contextualizar algumas coisas que eu acho importante, aí vou apresentar alguns modelos que acho que a maior parte deve conhecer, modelos de fora, muito da gestão do esporte, barra mais futebol, quando isso se evidencia, mas tentando trazer para as outras modalidades, não no intuito de dizer que esses modelos são modelos de referências para nós, mas no intuito de entender como é que nos diferentes países apresentados, as organizações esportivas encontraram soluções jurídicas e de propriedade para aproveitar todo o ambiente cultural, social, político e esportivo do esporte. Então, cada país encontra a solução que é melhor para o seu contexto, que é o que eu acho que a gente tem que fazer. Então, não vou apresentar esses modelos no sentido de que são referências para nós, mas para mostrar como que houve uma relação entre o que acontece culturalmente em cada um desses países e como essas organizações se adequaram dentro da estrutura do país. E aí, tatear algumas coisas, por que tatear algumas coisas? Porque, como eu falei para vocês, a gente está iniciando esse projeto de pesquisa, então, depois eu vou dar detalhes no final, mas a ideia é mapear como que é a estrutura especificamente dos clubes esportivos do Brasil, primeiro trabalhando com futebol, basquete e vôlei, e aí depois a ideia mais ambiciosa no futuro, daqui sei lá exatamente quanto tempo, é chegar numa proposta do que deveria ser um modelo não ideal, mas um modelo que de alguma forma dialogasse com a nossa realidade, porque uma convicção a gente tem, o modelo das organizações e entidades esportivas no Brasil, o modelo prioritário e majoritário, não atende às necessidades do alto rendimento hoje. Então, qual é o cenário atual? A gente sai de um modelo, modelo da época que eu era atleta, eu tenho 50 anos, quer dizer, fui federado em basquete sei lá quanto tempo atrás, alguém para praticar esporte entrava prioritariamente no clube, do clube, esse clube estava federado a uma, ele estava associado a uma federação estadual e a federação a uma confederação nacional e uma federação internacional. Então, era um modelo linear porque até uns 20, 20, 25 anos atrás a oferta de prática esportiva não era tão grande quanto é hoje, pulei demais porque hoje a gente tem além desse dos clubes federações e confederações a gente tem várias iniciativas e várias possibilidades das pessoas poderem ter acesso a prática esportiva. Algumas financiadas pelo poder público e outras por iniciativa privada e aí a gente tem um modelo do esporte federado que passa a ocupar um espaço muito pequeno dentro dessa oferta de produtos esportivos. Só que o detalhe é que boa parte desses produtos é autofinanciável ou significa o quê? Só tem acesso a eles quem puder pagar porque o poder público não consegue competir com o mercado em termos de oferta. E aí, para mim, tem uma imagem que mostra bem um pouco como é que o esporte evoluiu. Essa imagem que eu não sei se vocês sabem é uma imagem de Londres dos dois estádios do Arsenal o estádio de Raybour aqui embaixo que é o antigo onde o clube jogou até uns 10, 15 anos atrás e o Emirates lá em cima onde o clube joga hoje. Então, para mim, essa foto mostra muito como é que o esporte evoluiu e mais do que isso e aí é o que interessa para a Bragesp também. O tipo de habilidade que o gestor de esporte hoje tem que ter porque lá em cima ele vai ter que lidar com hospitalidade com entretenimento com uma série de outras coisas que ele não precisava lidar aqui embaixo. E a gente até por conta da Copa do Mundo está nesse contexto. Então, essa é uma imagem do Machadão que era o antigo complexo esportivo em Natal no Rio Grande do Norte então reparem que esse complexo esportivo é um complexo esportivo dos anos 70 então ele é um complexo esportivo a gente tem o ginásio o próprio estádio tem uma o estádio para o futebol tem uma pista de atletismo onde o futebol especificamente dialogava com outras modalidades esportivas em especial com o atletismo então era o estádio que a gente chama estádio modelo olímpico e o que que some na Arena das Dunas para a Copa do Mundo? Todas as outras modalidades esportivas e o futebol vai passar a dialogar com o que? com o show do Roberto Carlos com o Biquini Cavadão então isso mostra claramente como o esporte como o gestor do esporte que antes tinha que trabalhar eminentemente com o esporte passa a ter que lidar com o entretenimento e a própria configuração arquitetura desses estádios mostra isso e um outro dado que é extremamente interessante quer dizer o Machadão tinha logo plano de marketing ou qualquer coisa dessa natureza as novas arenas todas elas tem logo porque elas são um produto esportivo não um produto esportivo mas um produto de entretenimento que precisa ser comercializado e que em tese precisa se pagar se pagar aqui no Brasil é uma coisa complicada porque eles custaram muito mais do que deveriam custar mas de qualquer forma exige do gestor antes do gestor esportivo uma série de outras de outras habilidades e obviamente esse cenário vai se alastrar por clubes federações e confederações de uma certa forma então outra coisa que caracteriza esses espaços e o momento que a gente está vivendo é que eles passam a ser cada vez mais elementos de atração turística das cidades onde estão localizadas e também de diferenciação social das pessoas que vão a um evento nesses espaços porque hoje em dia não basta você ir num evento esportivo você tem que contar pras pessoas que você foi e como é que você conta? você faz a selfie e põe nas redes sociais porque você está mostrando isso a gente tem um dado de uma pesquisa que a gente fez nos estádios da Copa em que um jogo Bosnia e Nigéria da Copa do Mundo Arena Pantanal foram entrevistadas depois do jogo duzentas e poucas pessoas cinco minutos depois do jogo 30% do público não lembrava as duas seleções que jogaram então estavam ali por quê? pelo entretenimento para fazer a selfie porque estar na Copa do Mundo era um elemento de diferenciação no grupo social e uma outra coisa que demonstra muita importância do entretenimento nesse cenário atual é que assim Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a gente vivenciou isso não sei quantas modalidades olímpicas feminino e masculino os maiores atletas do mundo qual o ingresso mais caro dos jogos? cerimônia de abertura quantas medalhas estavam em disputa? nenhuma então não havia uma competição esportiva de fato então o esporte era o gerador de um espetáculo de entretenimento tanto que chama alguém da indústria cinematográfica para fazer todo o espetáculo Fernando Meirelles etc que demonstra como que o esporte hoje induz uma série de outros negócios que muitas vezes tem o esporte como um elemento simbólico e a gente vê cada vez mais as redes as redes sociais as mídias sociais funcionando como elemento de comunicação divulgação e negócio das grandes organizações esportivas então a NBA por exemplo ela vende todos os seus jogos pela internet hoje então o que ela consegue com isso? ela elimina o intermediário que são as emissoras de televisão e oferecem um leque de serviços para os seus usuários então é uma entidade esportiva é uma entidade esportiva que passa a gerar conteúdo e esse conteúdo tem valor então isso mostra como há uma série de outras habilidades que os gestores do esporte necessitam hoje em dia que não necessitavam um tempo atrás então o camarada pode escolher dependendo do que ele pagar ele pode escolher o jogo que ele quiser assistir e ele não precisa escolher aqueles que o Esporte TV coloca que a SPN coloca porque ele tem a liberdade de escolha então isso vai gerar no gestor do esporte uma série de habilidades não só relacionadas com a operação e com o esporte em si mas uma série de outras habilidades relacionadas a comunicação recursos humanos eventos etc e isso levando em consideração que o setor que a área que a indústria do esporte as entidades esportivas elas tem um diferencial com relação a qualquer outro setor de atividade porque não basta só você ter resultado econômico financeiro não basta você ter lucro não basta você ter dinheiro em caixa mas você precisa ter performance esportiva porque não adianta você estar com tudo perfeito e não ganhar nada que você não vai persistir no cargo então gerenciar administrar esporte é algo extremamente complicado especialmente no ambiente de hoje então na Europa existe uma uma entidade que reúne os principais clubes do continente não só os os grandes mas os pequenos que eles dividem o negócio do esporte em business marketing a performance esportiva e comunidade então a gente teria que gerenciar tudo isso então eu vou acelerar que meu tempo está curto então o que que acontece nos Estados Unidos eles encontraram um modelo que é o modelo das grandes ligas a liga é um grande órgão regulador e os clubes entre aspas seriam as franquias então a liga ela tem um completo controle sobre toda toda a atividade teto salarial equilíbrio negociação com emissoras de tv e para eles para a liga como a liga controla tudo inclusive os clubes que seriam as franquias o equilíbrio é fundamental porque o equilíbrio atrai público a incerteza do vencedor traz audiência então e lá a questão do entretenimento também é extremamente forte aí na Europa os três modelos vamos dizer assim que mais aparecem seria o modelo associativo o privado e o misto então o modelo associativo é o parecido com o nosso que a diretoria eleita pelos sócios só que lá eles profissionalizaram a gestão que é o modelo de clubes como os clubes espanhóis Barcelona Real Madrid etc que tem uma forte identidade o sistema privado que é o da Inglaterra onde na realidade os clubes e aí especificamente de modalidades de futebol são empresas com capital fechado que tem um dono e o sistema misto que é o sistema da Alemanha onde o clube continua com todas as modalidades exceto o futebol e aí monta-se um conselho de administração com a maioria do clube e aí o clube chama todos os seus stakeholders patrocinadores mídia etc para participarem desse conselho de administração então isso de uma certa forma inibe vamos dizer assim atrai o patrocinador porque ele participa efetivamente da gestão então eu fiz isso para encurtar para chegar na nossa situação rapidamente então o que acontece o que acontece com o Brasil hoje em dia em geral as nossas entidades esportivas numa evolução histórica elas iniciam com uma prática amadora eram entidades muito mais sociais do que esportivas surgidas a maior parte no final do século XIX o esporte começa a ser agregado como uma forma de se organizar a prática do lazer e aí ele começa a ocupar um espaço e a gente passa a ter uma dualidade entre os gestores amadores e uma necessidade de profissionalização que vai entrar em evidência a partir dos anos 90 e que a legislação brasileira vai tentar acompanhar de uma forma não tão eu diria não tão eficiente ela demonstra evoluções e aí o que acontece qual é o cenário para a gente poder depois concluir cenário atual é que na minha opinião no que a gente tem discutido lá a gente precisa de uma série de áreas de atuação que as nossas entidades não estão preparadas para atuar tipo entretenimento e tecnologia comunicação com os stakeholders com a comunidade a questão das agremiações que tem as suas arenas de gerenciar aquele espaço que hoje requer uma série de outras habilidades do gestor então vejam que as organizações teriam uma necessidade muito mais complexa do que aquilo que a gente oferece hoje e aí em função desses nossos problemas quer dizer os nossos clubes hoje são na sua grande maioria salvo raríssimas exceções instituições de direito privado onde não há muita vontade política para mudanças porque são agremiações extremamente políticas com grupos políticos bem constituídos os torcedores e eu nem sei se eles teriam que ter um poder formal mas eles não tem nenhum poder sobre a gestão administração do negócio a lógica social do esporte quando esses clubes foram criados é diferente da lógica do mercado de hoje e aí a gente tem ainda no Brasil uma dificuldade de enxergar o esporte como entretenimento principalmente nesse nível no rendimento então do ponto de vista do futebol que talvez seja o mais evidente aqui o que aconteceu os nossos clubes eles vêm perdendo competitividade financeira e na minha opinião até esportiva então esse esse relatório da Brand Finance é um relatório que eles divulgam anualmente com 50 maiores a maiores marcas do futebol mundial em 2013 a gente tinha 5 clubes brasileiros em 2014 e 4 em 2015 e 2 2016 e 2017 eles desapareceram porque a gestão lá fora melhorou e a nossa aqui não acompanhou essa evolução e além disso o que que acontece os nossos clubes estão atuando num mercado onde a gente tem a formação hoje de grandes holdings do esporte então a gente tem um City Football Group que é uma empresa dos Emirados Árabes que é dona do Manchester City na Inglaterra New York City nos Estados Unidos Melbourne City na Austrália Yokohama Marinos no Japão e aí já comprou um clube no Uruguai um clube no Equador e é dono do Girona na Espanha então o que que essa entidade consegue ela consegue periodicamente reunir os seus gestores das diferentes equipes em todo o mundo e trocar expertise de gestão coisa que pra nós é algo impensável e aí existem outras a Red Bull que tem várias marcas a Finway Sports que é dona do Boston Red Sox e do Liverpool então a gente tem os nossos clubes atuam num mercado que é um mercado extremamente competitivo com expertise na gestão e que principalmente e isso a gente os nossos gestores fazem questão de não se dar conta que também atuam no nosso mercado quer dizer o Barcelona tem escolinha no Rio de Janeiro ele tem escolinha em São Paulo ou seja ele está tomando ele está tomando pelo menos capital de consumo dos nossos torcedores que podiam consumir produtos nossos e não consomem Paris Saint-Germain agora abriu uma em São Paulo a NBA tem várias ações no Brasil de olho no público brasileiro e mais próximo aqui as equipes da Colômbia se transformaram todas em sociedade anônima e veja eu não sei se transformar em sociedade anônima é a solução tem muitas ressalvas com relação a isso mas eles estão se mexendo no Chile a mesma coisa e esse dado pra mim é o mais interessante de todos quer dizer os clubes brasileiros eles têm se comparado com os europeus uma imensa margem de torcedores que é a barrinha azul e um valor de marca minúsculo perto do tamanho das suas marcas e os europeus invertem uma base de torcedores muito menor do que a nossa e um valor de marca muito maior quer dizer isso é gestão e aí tem um outro dado que até complementando um pouco que a Fabiana falou se a gente se a gente compara Espanha Itália França Alemanha Inglaterra o Brasil é o único país do mundo onde a confederação da modalidade arrecada mais que o seu principal clube a CBF arrecada mais que o Flamengo em todos os outros lugares do mundo o principal clube arrecada muito mais do que a federação quer dizer alguma coisa está errada e aí tem outros N dados então o que acontece o que a gente pensa aí com a definição de desafios e propostas para o futuro na nossa opinião uma definição de uma estrutura de poder com necessidade de elevar a qualidade da gestão foco em negócio governança uma profissionalização da gestão e profissionalização não é só pagar salário mas sim buscar os melhores profissionais de mercado para determinadas áreas então os nossos departamentos de marketing não só dos clubes de futebol mas das confederações e das federações é muito pequeno porque todas elas na grande maioria estiveram sempre esperando o dinheiro do estado e não correram atrás de transformar o seu produto num bom produto para que seja interessante para a iniciativa privada salvo raríssimas exceções a gente não tem uma cultura de gestão que trabalhe com planejamento estratégico de novo salvo raríssimas exceções e felizmente essas exceções já não são tão raras elas tem aumentado bastante o cenário é um cenário de evolução mas os processos em geral são perenes funcionam com iniciativas pontuais e a gente tem hoje algo que ajuda muito a gestão que é essa história de tentar aproximar pelo menos alto rendimento com entretenimento comunicação e com as mídias sociais hoje uma federação uma confederação um clube de qualquer modalidade consegue no mínimo transmitir os seus jogos as suas competições no facebook ou nas mídias sociais a um custo muito baixo então isso na realidade além além das questões de governança que tem que ser discutidas a gente entende que esse modelo de propriedade precisaria ser revisto e aí é algo um pouco mais complicado e a profissionalização da gestão é algo fundamental então tem acontecido alguma coisa aí que de novo não sei se é o ideal mas eu tenho um projeto de lei de sociedade anônimas no futebol em discussão em tramitação a bancada da bola luta muito contra então dificilmente será aprovado e era isso então assim o cenário o cenário é muito melhor do que foi um tempo atrás mas o esporte brasileiro o esporte brasileiro se algumas coisas acontecerem ele pode ser algo muito maior do que efetivamente ele é hoje desculpa ter estourado um pouquinho obrigado só fazer um comentário sobre a fundação Barcelona e a NBA na Maré vocês devem ter escutado já várias notícias do complexo da Maré em função da violência etc quem está lá dentro não é o Vasco Corinthians Botafogo quem está lá dentro é a Fundação Barcelona e a NBA são 300 alunos da NBA com a gente na Maré e 300 alunos da Fundação Barcelona esses meninos da Maré eles não vão crescer torcendo pelo Flamengo ou pelo Botafogo eles vão crescer torcendo pelo Vasco e eles vão querer jogar basquete na NBA então essa falta de perspectiva de inspiração para os clubes brasileiros isso vai matando o nosso futebol o nosso basquete enfim a NBA em São Paulo está organizando uma Junior League exatamente não mas eu digo ele tem as escolas privadas a Junior League é das escolas privadas eles estão dentro da Maré a NBA com 300 alunos entendeu é uma coisa tão e a gente vê os dirigentes vindo da Fundação Barcelona eles entram na Maré com a gente ficam lá dentro o cara chega da Espanha vem direto pega o táxi entra na Maré nenhum dirigente brasileiro carioca foi comigo nenhum e a gente ofereceu isso a todos os clubes agora a NBA e a Fundação Barcelona estão e depois é o prejuízo bom vamos então a nossa terceira convidada representando o atos pelo Brasil e diretora executiva da entidade Luiz Ibizerra por favor obrigado obrigado Luiz queria agradecer ao Luiz e ao projeto Inteligência Esportiva pelo convite eu estou aqui desde ontem aprendendo muito e já avisar para vocês que a nossa apresentação talvez ela fuja um pouquinho do padrão das apresentações que a gente veio assistindo aqui atletas a gente não tem uma base ou mesmo uma premissa de trabalhar com academia mas a gente bebe muito dessa fonte aqui para fazer o nosso trabalho a gente tem um trabalho que é bem mais próximo do trabalho da saúde do esporte quem nós somos atletas é uma organização uma associação de atletas e ex-atletas de diferentes gerações e modalidades que em 2006 se reuniram para tentar utilizar a força das suas imagens e a força que eles têm de mobilização para melhorar o país e a gente escolheu fazer isso a partir da melhoria do esporte porque é a vocação dos atletas atualmente somos 68 atletas a gente acabou de assinar a adesão do Zico na semana passada estamos muito felizes e a nossa visão que é uma visão muito correlata com a visão do Zico do Esporte é todo brasileiro com acesso a prática esportiva e aí eu já vou comentar um pouquinho aqui com vocês que uma das coisas que chama a atenção quando a gente fala de esporte quando a gente vê um evento como esse de esporte políticas públicas de esporte é que a gente ouve muito mais do alto rendimento e do rendimento do que a gente escuta falar realmente do acesso ao esporte e atletas isso para a gente usar no nosso DNA na nossa maior motivação a constituição lá no artigo 217 traz o direito de acesso ao esporte a todos os cidadãos brasileiros assim como a medida provisória de 2003 que cria o Ministério do Esporte vou até ler aqui para vocês a missão do Ministério do Esporte formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos colaborando para o desenvolvimento nacional e humano quando a gente vai ver o orçamento do Ministério como é que se divide e atletas tem se debruçado sobre esse estudo recentemente a gente percebe que essa missão aqui ela está um pouco distante da realidade quando a gente faz realmente segue o dinheiro para ver o que está acontecendo na ponta hoje em dia tanto a lei de incentivo quanto o orçamento do Ministério mesmo vão muito mais para o rendimento do que para os programas de acesso que são tão fundamentais especialmente quando a gente lembra que nós estamos num país com índices sociais muito graves com mais de 62 mil assassinatos por ano com uma grande parcela da população voltando a patamares de pobreza e miséria nos últimos anos então assim como que o esporte pode ser também além de uma ferramenta inspiradora de alto rendimento como que ele pode ser uma ferramenta de inclusão e de transformação social e é um pouco por aí que atletas busca trabalhar e como que a gente foi chegar na governança a gente atua fazendo advoca-se o que é advoca-se aqui eu coloquei uma definição não existe um consenso para essa definição essa é a definição que a gente utiliza é um conjunto de estratégias para alcançar mudanças em comportamentos políticas ou sistemas todos vocês aqui fazem advoca-se apesar da palavra ser um pouco diferente a gente não conhece tão bem todo mundo faz na prática quem é casado faz advoca-se em casa com o marido ou com a esposa quem mora ainda com os pais faz muito advoca-se com a família a gente sempre está tentando fazer essas modificações no nosso dia a dia muita gente participou de grêmio estudantil participou de movimento estudantil talvez nós tenhamos pessoas aqui que sejam filiadas a partidos e tudo isso faz parte desse tipo de ação atletas trabalham no campo do advocacy de três formas olha aqui lobby a gente vai para Brasília senta com deputados com senadores com parlamentares com o próprio ministério o Diego está aqui que não me deixa mentir né Diego e aí a gente apresenta propostas numa linha muito parecida com a da Soul Esporte que é sempre de forma muito positiva e propositiva a gente nunca aponta um problema se a gente não consegue trazer também uma solução junto e aí a pressão para que essa solução seja implementada nós fazemos também pesquisa e produção de conteúdo só que uma forma muito mais no campo da pesquisa aplicada como foi os relatórios Cidades do Esporte que vocês podem acessar no nosso site e eventos de mobilização que a gente apesar de ter esses grandes nomes não faz tão bem a gente ainda tem que aprender um pouquinho com a Fabiana para fazer melhor em 2013 a gente teve uma grande vitória que talvez seja um momento seminal na verdade a gente considera um momento seminal para toda uma grande discussão de governança no esporte que a gente vem tendo nos últimos anos nós lideramos a coalizão que aprovou o artigo 18A na lei Pelé esse artigo foi um marco e ele trouxe algumas novas regras de transparência e de accountability de prestação de contas para as entidades esportivas que recebem recursos públicos e por que a gente escolheu ir nos recursos porque a gente entende assim como resgatando um pouco da fala do Luiz Felipe ontem que a autonomia das entidades é importantíssima mas que ela não pode ser confundida realmente com soberania especialmente num cenário que é o cenário atual onde grande parte das entidades vive de dinheiro público o dinheiro que é meu que é de vocês que é nosso então a partir do momento que uma entidade recebe esses recursos ela deve sim um pouco mais de explicação do que uma entidade totalmente privada esses foram os principais pontos no resumo eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já deve conhecer um pouco desse artigo e eu acho que o principal ponto para nós que motivou muito os atletas foi a participação dos atletas nos colégios eleitorais nós temos muitos atletas que já finalizaram suas carreiras mas seguiram trabalhando de alguma forma com esporte e todos eles se sentem muito sensibilizados em relação ao que viveram dentro dessas entidades na sua experiência como atletas então esse dia foi um dia muito histórico para a gente que a gente se orgulha muito e aí em 2015 a gente conseguiu trazer os patrocinadores para o jogo com o lançamento do pacto pelo esporte eu sempre brinco que atletas a gente gosta muito de trabalhar com coisas que são inéditas e acho que é meio que uma vocação da organização isso dificulta às vezes explicar um pouco mas o que é advocacy uma das perguntas que eu mais escuto é as pessoas chegam e falam quantas crianças vocês atendem isso é super comum e aí a gente tem que explicar que é um advocacy e o que é acho que o nosso principal talento é conseguir articular diferentes atores até por conta da nossa postura sempre positiva por conta da força que os atletas têm a gente consegue sentar na mesa com pessoas que talvez não sentassem na mesa tão facilmente e aí a gente consegue começar a desenhar consensos para avançar sempre de olho no benefício do esporte nesse caso específico em 2015 algumas empresas nos procuraram logo depois da aprovação do 18A e disseram olha a gente quer um 18A para nós e a gente falou bem, não dá vocês tem outro marco de legislação a gente não consegue mudar uma lei e obrigar todas as empresas a utilizarem o dinheiro de acordo com regras o que a gente pode fazer é promover um acordo voluntário e aí a gente conseguiu sentar com grandes empresas hoje em dia são 20 na verdade são 30 eu acho porque a gente assinou com a Algar ontem mas a gente conseguiu sentar com essas empresas inicialmente o grupo era de 14 talvez não estejam todas aqui eu já vi que a logo da Algar não está mas eu acho que um dos principais méritos desse movimento é conseguir sentar empresas que são concorrentes por exemplo então de cara a gente já conseguiu assinatura com o Bradesco com o Banco do Brasil com o Itaú o Santander está agora na última fase de assinatura do contrato então só isso de cara já chama bastante atenção para a gente pensar como que a gente está conseguindo unir interesses que são diferentes empresas que são concorrentes mas que tem realmente uma vontade de melhorar o esporte e como que o que as empresas querem contribuir com o esporte muita gente olha e fala isso aqui então é um caráter punitivo as empresas querem fiscalizar que nem sabem onde está indo o dinheiro não é exatamente isso na verdade as empresas querem contribuir com o que elas sabem fazer de melhor que é a governança e a gestão esse foi o grande motivador e a partir do pacto do momento que a gente lançou as empresas falaram bem fizemos o acordo temos regras claras as empresas vão seguir essas regras mas como que a gente realmente contribui com as entidades como que a gente dá alguma coisa para as entidades que não seja simplesmente um monte de regras e se vir aí vai mudar seu estatuto vai mudar sua gestão a partir dessas regras vamos criar uma régua em comum conversando com as entidades entendendo qual é a realidade delas o que que de fato pode ser útil e aí a gente criou o HATE Integra não criamos sozinhos novamente sentamos na mesa com muita gente e este foi o grupo que se formou para desenhar esse instrumento que a gente lançou agora a plataforma em fevereiro está na fase de aplicação muitas entidades já aderindo muitas entidades conversando inclusive com a Soudo Esporte sobre esse assunto como a Fabiana citou e o próprio COBE que é um dos membros do comitê gestor está utilizando a matriz do rating no seu CAGE que é o curso de gestão que o COBE faz para as entidades então é tudo isso para dizer que atletas ela funciona como um vetor de mudança mas a gente não faz nada sozinho a gente realmente senta com todo mundo conversa e neste processo especificamente a gente teve muito cuidado de ouvir o que acontece na ponta das entidades porque as coisas são do jeito que são e como a gente pode fazer para ir movendo isso sem a ilusão de que a gente vai conseguir mudar isso do dia para a noite sem a ilusão de que um setor que tem historicamente colecionado escândalos muito tristes vai do dia para a noite virar um exemplo mas com muita esperança sim de que a gente consiga junto começar a transformar isso e colocar o esporte no lugar de importância que ele realmente tem e não só no lugar de importância mas como um exemplo para o país nesse momento tão difícil que a gente atravessa e o jogo continua a gente aprovou o 18A lançou o pacto pelo esporte continuamos trazendo empresas para o pacto lançamos o rating continuamos sensibilizando as entidades a utilizarem o rating mas a gente não pode parar por aí essa foto aqui é uma foto de 2017 novembro a gente teve uma audiência pública na câmara estaremos em outra em breve agora no dia 22 de maio no mesmo dia a gente sentou com o presidente da câmara Rodrigo Maia e pediu a ele que faça uma semana de votação de projetos do esporte esse já era um movimento acontecendo nos bastidores com alguns deputados com o próprio ministro do esporte na época que era o Leonardo Pissiani e naquele momento ele se comprometeu conosco então em 22 a gente volta lá agora para falar deputado vamos lá chegou a hora dentre os projetos que a gente espera haver votados nessa semana estão o aumento do percentual da lei de incentivo ao esporte além de algumas melhorias nesse texto da lei também esperamos ter o plano nacional do esporte que está tramitando está na casa civil agora é uma esperança talvez a gente não consiga mas o que eu acho mais importante é a gente conseguir ter o congresso mobilizado pelo esporte uma vez em uma data isso começa a abrir um campo de discussão que a gente acha fundamental porque o esporte ele tem tantos benefícios para a população e ele é visto tanto pelos políticos quanto por muitas pessoas como nós como algo supérfluo e aí eu até pego um pouco do gancho do que o Ari falou do entretenimento que eu acho que a gente tem um problema duplo com o entretenimento porque os clubes as entidades não conseguem ter um produto que seja realmente profissional de entretenimento por outro lado a nossa população muitas vezes vê o esporte apenas como entretenimento e não com alguma coisa que ela realmente possa acessar e é esse tipo de discussão e esse tipo de projeto que a gente quer ver sendo discutido no congresso por último a gente teve uma mobilização em relação àquele acontecimento na assembleia do COBE não sei se vocês lembram ano passado em relação ao aumento da participação dos atletas como a Fabiana citou atletas participou junto com a Soda Esporte como convidados na comissão Estatuinte sugerimos que fosse um terço de atletas proporcional ao número de entidades e isso não passou no primeiro momento e aí a gente fez uma campanha que também é advocacy essa campanha teve centenas de adesão vocês talvez tenham ouvido falar a gente foi parar no Jornal Nacional e dias depois foi convocada uma nova conversa com os dirigentes e aí sim um terço passou e é isso que está lá hoje inclusive inspirando a nova portaria do ministério que regulamentou novamente o 18A agora no começo de abril e já colocou esse parâmetro de um terço e já aviso a gente acha que tem que ser mais mas tudo bem a gente vai conquistando aos poucos o trabalho todo é para que a gente veja menos disso cada vez mais e mais disso aqui agradeço vocês deixo vocês com a nossa missão e com os meus contatos obrigado mesmo pelo nosso tempo aqui no cronograma nós vamos ter bastante tempo para perguntas por isso convido todos vocês a escreverem suas perguntas entregarem para as nossas colegas que estão identificadas com a camisa da inteligência eu já tenho algumas aqui da internet só rapidamente fazer um breve comentário eu acho importante que nesta mesa sobre governança no esporte e governança nas organizações esportivas nós não temos aqui sentado organizações esportivas e também não temos aqui sentado o poder público mas por que isso? porque também faz parte da sociedade civil e da sociedade como um todo participar influenciar botar as suas demandas os seus interesses as suas vontades em discussão para que o ambiente esportivo responda também a essas demandas isso vai muito de acordo com o que existe dentro da literatura a respeito de governança quando você lê sobre governança você percebe que as organizações mudam por duas questões ou por pressões internas das pessoas que estão lá dentro que veem necessidades de mudar ou por pressões externas e o que temos percebido aqui no Brasil no mundo de uma certa forma é que a pressão externa sim faz muita diferença porque faz o ambiente interno reagir e é isso que nós estamos tentando trazer com esse debate isso também cai muito com a discussão que o Ari trouxe na questão da propriedade muitas pessoas acham que as organizações esportivas associativas não são delas e são por exemplo acredito que todos nós aqui jogamos todos nós a grande maioria torce para um time ou joga futebol mas poucas são sócios do clube ou duas vezes porque não sócia da federação estadual sócia da confederação como membro pagante que apoia aquela entidade que daria o seu recurso financeiro para aquela entidade crescer mas por que será que isso não acontece e é nesse sentido que a gente vai tentar aqui começar ou debater um pouco sobre o assunto eu vou fazer o seguinte para a gente combinar aqui farei uma pergunta geral para nós três para vocês três perdão e de uma forma objetiva é uma pergunta que veio do Ivre Cristiano Magalhães da UNB de Brasília ele fez a pergunta na verdade direcionada a Fabiana e eu vou direcionar os três na verdade a pergunta que ele faz é qual o papel e a responsabilidade do Estado e aqui eu vou deixar um pouquinho o Estado do lado mas principalmente das ONGs na condução das políticas e de programas esportivos vocês falaram um pouquinho sobre isso mas eu queria que a gente se aprofundasse não só em casos específicos de vocês mas de uma forma geral no que vocês percebem ou seja como a sociedade civil as organizações civis podem também participar nessa condição política e também na condução dos programas esportivos e eu vou ser aqui democrático e pergunto quem quer começar a responder vamos lá alguém se dispõe Luiz ok bem para não falar só do nosso caso porque nós somos uma organização de advocacy que trabalha tentando melhorar o esporte eu vou falar um pouquinho também da REMS que é a rede esporte pela mudança social que é uma rede que integra mais de 100 organizações hoje em dia todas elas trabalhando com o esporte nós somos a única de advocas somos o patinho esquisito lá mas em termos do papel dessas organizações o que a gente percebe é que muitas vezes quando você vai para o campo especialmente quando você vai para as regiões onde muitas vezes as políticas não chegam essas organizações estão fazendo o trabalho lá muitas vezes onde o estado não está então um dos papéis das organizações para nós é esse e aí o papel da atleta e da saúde esporte enfim de organizações que mobilizam é tentar pressionar o estado para que ele não só dê visibilidade e reconheça esse trabalho como também faça com que os recursos cheguem lá de forma mais efetiva como eu citei até na minha fala a própria lei de incentivo que deveria privilegiar o esporte educacional e o esporte que realmente é o que a gente chama de esporte para todos ela acaba indo muito mais para o rendimento então em termos do papel das organizações eu acho que elas têm o papel de efetivar muitas vezes as políticas públicas de forma não oficial e quando mobilizadas elas têm muito poder também de pressão e de conseguir melhorar a gente conhece organizações que desenvolvem metodologias riquíssimas como é o caso do Instituto Esporte e Educação da Ana Mose que atende mais de 40 mil pessoas por ano e tem metodologias próprias não só de formação como de monitoramento desses projetos então fica um pouco a provocação de por que a gente não tem o estado utilizando dando visibilidade reconhecendo por que a gente não tem um cadastro nacional dessas organizações o IPEA fez um levantamento dentro da lógica do marco regulatório das organizações sociais mas mesmo assim ele não conseguiu descer até o nível da gente saber realmente que tipo de esporte como elas estão fazendo então assim as organizações ainda são muito pouco utilizadas e são muito a relevância delas é muito desconsiderada ainda pelo estado para a efetivação das políticas complementando complementando um pouco o que a Luiz fala quando você lida com favela e você está dentro da favela efetivamente como a gente está a Luiz resumiu perfeitamente as organizações sociais as organizações civis registradas aquela que tem o CNPJ e é oficial o quadro da organização social é esse pouco reconhecido às vezes não valorizado não investido não se coloca a atenção devida a essas organizações são vistas como uma ajudinha não são vistas com seriedade com profissionais que estão ali fazendo trabalho mas eu também chamo a atenção pela falta do estado também reconhecer as organizações sociais que não são registradas que são um professor de educação física que está lendo dentro do complexo do alemão dando aula para 60 70 alunos ele não tem acesso a lei de incentivo ele não tem acesso ao CNPJ a um contador a um patrocinador então hoje o que eu mais prezo com a sou do esporte é conseguir recursos para poder regularizar essas organizações de dentro da favela eu como sou do esporte eu posso chegar ali dentro do alemão e dar aula botar um professor de educação física 20, 30 alunos ali ok tudo bem mas aquilo ali não é sustentável primeiro tiroteio que acontece ali dentro do alemão o primeiro professor eu não quero voltar nunca mais mas o pessoal que está ali dentro está trabalhando ali dentro ele faz um trabalho de resgate efetivamente conhece a realidade daquela comunidade e vive de doação de rifa enquanto o estado não perceber que as organizações sociais não oficiais sem CNPJ que estão dentro das favelas merecem ser reconhecidas da CNPJ o estado fazer um programa de gestão delas para elas terem um acesso a essa lei de incentivo as empresas ao redor dessa comunidade patrocinarem essas entidades dentro da favela a gente vai ter efetivamente uma mudança a gente não consegue toda hora jogar uma isca lá dentro às vezes é difícil é muito mais fácil muito mais inteligente do estado pegar essa comunidade mapear essas organizações internamente investir em gestão nela dar esse CNPJ mostrar como é que se pega uma lei de incentivo ajudar a pegar as empresas ao redor garantir esse recurso para que ela possa garantir aquele atendimento mas falta seriedade efetivamente o estado não percebe a organização nem é com CNPJ nem é sem CNPJ com seriedade como uma ferramenta importantíssima o braço direito do estado aonde ele não chega no caso da universidade nosso papel eu entendo é geração de conhecimento e capacitação de profissionais para atuar e eventualmente várias vezes a gente já tentou assim com os órgãos com os órgãos públicos é mais fácil mas com as organizações do terceiro setor também agora com clubes e entidades esportivas você se aproximar para ajudar colaborar fazer um projeto de pesquisa custo zero para eles eles fogem de você eles têm medo sei lá eles não abrem nem para dados quanto mais para parcerias sendo que o nosso custo é quase zero só eu esqueci de colocar um número aqui segundo o levantamento do IPEA que foi feito em 2016 são 25 mil organizações sociais e aí das oficiais né Fabiana que trabalham com o CNPJ trabalhando com esporte no país então apesar da gente não ter um detalhamento desse trabalho a gente já tem um número extremamente expressivo né e no entanto não temos um cadastro nacional que contemple a especificidade desse grupo legal obrigado agora vou fazer uma sessão rápida de perguntas individuais que chegaram aqui cada um responde uma depois a gente faz mais uma rodada tá ok a primeira na verdade vai chegar vai ser respondida por duas entidades está direcionada da Soudo Esporte Atletas pelo Brasil a pergunta sem identificação é existe a similaridade entre a Soudo Esporte Atletas pelo Brasil em relação às avaliações de desempenho das entidades esportivas na questão de governanças e sim quais são a avaliação da Soudo Esporte é uma avaliação independente ela é neutra ela é de fora ela é anual ela faz a premiação dessas organizações provavelmente quem vai passar no rating vai estar com um resultado muito similar ao resultado obviamente da Soudo Esporte existe uma similaridade assim provavelmente em vários itens mas tem especificidade que não então estão me boicotando aqui olha lá enquanto atletas elas trabalham oferecendo rating a própria organização se autoavalia há uma avaliação de dentro deles mesmos a Soudo Esporte não é uma observação totalmente externa que tem um resultado na premiação da Soudo Esporte eu vejo similaridades claras a gente até já conversou bastante sobre isso concordo com a Fabiana quando ela diz que quem tiver um bom resultado no prêmio certamente também vai ter um bom resultado no rating até porque a gente bebe das mesmas fontes das mesmas boas práticas das mesmas fontes acadêmicas e eu acho que a diferença que eu vejo é a Soudo Esporte trabalha mais com uma ênfase na transparência justamente porque vocês vêm de fora e olham o que a entidade está colocando para a sociedade o que a entidade está se dispondo a colocar e a nossa ênfase é mais no processo pedagógico porque a gente definiu escolheu como estratégia ter uma fase inicial do rating que é um autodiagnóstico para que a própria entidade possa ver sozinha ali portas fechadas o que ela está fazendo o que ela tem que fazer para melhorar existe no nosso caso também uma questão de fiel da balança que é a fase final do rating onde realmente vem a nota definitiva a nota oficial que é quando vem uma verificação externa mas primeiro é a fase de autodiagnóstico pedagógica e depois a verificação por um pedido das empresas que querem ter uma segurança para o seu investimento então acho que as diferenças são um pouco por aí e também tem a questão de que a análise do placto como ele é interno como ele faz essa autogestão a Soudo Esporte é o que a gente mostrou ali auxilia nessas melhoras vai orientando o que eles têm que fazer para tirar efetivamente melhores notas no rating então a Soudo Esporte ela atua como um órgão que ajuda essas organizações a responderem melhor ao resultado do rating e premia a gente não premia a gente espera e mobiliza as empresas para que elas investam em quem tem as melhores notas legal são claramente ações que se complementam com toda certeza agora uma para o Ari na verdade veio para mim e para você mas eu sou só moderador aqui eu não vou responder a pergunta agradeço por ser o convidado aqui sem você apesar de eu gostar do tema ser um tema super interessante na verdade a pergunta é relacionada as faculdades de esporte e educação física falham no ensino da gestão e governança do esporte ou seja será que esses novos profissionais da gestão do esporte que entram nesse cenário tão desafiador que nós estamos vendo como entidades esportivas poder público organizações sociais civis enfim como mesmo mostrando tantas vertentes do esporte será que os profissionais estão sendo preparados para lidar com assuntos da gestão e da governança no esporte não só da educação física e esporte mas você até um pouquinho pior nas outras áreas também a resposta é fácil é simples não na realidade a gestão do esporte por ser uma área interdisciplinar a gente brinca meio que ela é um sei lá um cão sem dono porque ela não é assim ela não é do campo da administração só ela não é do campo da educação física e do esporte só a administração e eu digo isso porque na realidade eu muito embora esteja na escola de educação física e esporte eu sou administrador e jornalista então eu não sou educador físico então eu sinto que há no campo da administração um preconceito contra a gestão do esporte há no campo da comunicação também o pesquisador que pesquisa esporte na comunicação e na administração é visto como um pesquisador menor como alguém o esporte é papo de boteco e também às vezes por culpa dos próprios pesquisadores porque tinha pesquisador tinha grupos do qual participava que as pessoas realmente faziam papo de boteco e aí começava desde a postura do pesquisador agora felizmente a coisa tem melhorado então só para a gente ter uma ideia e evidentemente eu não gosto muito de comparar com os Estados Unidos porque é uma outra cultura é uma outra sociedade baseada em conceitos de competitividade muito forte na verdade não tem muito a ver com a nossa realidade mas os Estados Unidos tem quatrocentos e poucos não sei exatamente o número acho que quatrocentos e vinte poucos cursos de mestrado e doutorado em gestão do esporte por causa do tamanho da indústria do esporte lá aqui no Brasil a gente não tem um único curso de mestrado e doutorado só em gestão do esporte que seja um curso de mestrado e doutorado em gestão do esporte mestrado e doutorado por exemplo na educação física lá da USP onde eu trabalho não é nem linha de pesquisa na verdade a linha de pesquisa lá é como é que é estudos socioculturais e comportamentais da educação física do esporte dentro está a gestão do esporte então é uma área ainda praticamente inexistente mas que a gente vê que aos poucos há um tempo atrás uma universidade privada em São Paulo montou um mestrado profissional em gestão do esporte mas aquilo fazia mais hoje a gente vê que fazia muito mais parte de uma estratégia mercadológica deles por conta de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e efetivamente um desejo de ter um curso em gestão do esporte mas as coisas tem melhorado talvez não do jeito que a gente gostaria mas tem então acho que ainda falta muito os alunos eu falo pela escola de educação física o bacharelado de esporte porque isso é outra coisa lá a gente tem o bacharelado de esporte bacharelado de educação física licenciatura em educação física as minhas disciplinas eu ministro jornalismo esportivo é tipo um media training para o profissional que vai para o esporte do marketing e comunicação no esporte e gestão de projetos e eventos de esporte as minhas disciplinas são só para o bacharelado em esporte como se o aluno que fizesse o bacharelado em educação física fosse para a academia para o fitness etc não precisasse do marketing e o segundo maior mercado em esporte quando a gente fala é o das corridas de rua que não cairia em tese dentro da divisão do esporte então a coisa ainda é complicada mas aos poucos a gente vai ganhando um certo espaço e hoje a gente já vê que a própria instituição ela valoriza mais a gestão mas você podia responder eu concordo com você bom vou fazer uma pergunta para a Luiz Luiz é o seguinte a Atletas pelo Brasil é uma entidade formada por atletas por um grupo específico dentro do contexto esportivo obviamente nós sabemos que o esporte de certa forma não é feito só por atletas existem vários grupos dentre eles rapidamente são muito importantes para que aconteça uma partida de qualquer jogo que são os técnicos e os árbitros como você pensa essa questão desses outros agentes esportivos também se mobilizarem assim como o Atletas fez para também de certa forma conquistarem mais espaço ou terem voz você acha que precisa de uma organização você acha que eles já são organizados o suficiente para adquirir esse espaço e eu estou sendo bem advogado de ápia com essa pergunta porque eu sei que enfim você trabalha com os atletas mas eu gostaria da sua opinião no sentido de será que isso seria válido também para esses outros agentes essa formação de uma associação com atletas etc eu acho que vou responder a tua pergunta mas antes eu vou falar sobre o setor quando a gente fala de atletas eu acho que atletas pelo Brasil ela chama um pouco a atenção porque até pouco tempo atrás era o único grupo de atletas organizados e unidos em busca de alguma mudança então a gente está num setor que ainda é um setor muito desunido então a gente tem muito ainda essa experiência essa percepção de você ter o grupo dos dirigentes o grupo dos técnicos o grupo dos árbitros os atletas então a gente eu acho que tem um certo mérito aí por ter começado a puxar um pouco essa união essa conversa pelos atletas lá em 2006 mas eu sou totalmente favorável e os atletas são totalmente favoráveis a que sim surjam novos movimentos novos grupos que se formem que busquem pelos seus espaços inclusive colaborando com a gente a gente é procurado muitas vezes por árbitros por técnicos e que a gente diz monta tá aqui como faz como a gente fez como você pode fazer com que parlamentar você pode conversar sobre respectivos projetos então vejo isso com olhos muito positivos e aí um recado para todos nós quando a gente está falando disso no esporte a gente também pode levar isso para a nossa vida em termos de participação política a gente muitas vezes espera que venha o salvador da pátria o próximo X e aí vocês completem o nome do próximo presidente de acordo com a tendência política de cada um mas a gente esquece que não vai ter um salvador da pátria não vai ter alguém que vai resolver a gente realmente precisa trabalhar botar a mão na massa nas causas que a gente acredita para fazer com que as coisas se movimentem então sejamos atletas sejamos acadêmicos sejamos técnicos sejamos árbitros é muito importante trabalhar se mobilizar se organizar e se formar para conseguir fazer incidência política respondi? Obrigado obrigado ótimo agora uma pergunta direcionada a Fabiana veio da internet da Tatiana Freire e ela pergunta se houve grande procura para os investimentos em atletas nas ações realizadas por meio da plataforma que você apresentou e também uma pergunta sobre ainda sobre essa sobre essa a questão dos patrocínios né dessa mobilização quais são os principais motivos que levam as empresas a investir em organizações e equipes esportivas para vocês da Sudo Esporte? Pergunta difícil essa bom a rede de patrocínio ela ela foi lançada em 2015 e eu sempre dou o exemplo do avião que a gente precisa colocar o oxigênio para poder ajudar o outro infelizmente a gente ainda não conseguiu alavancar a rede de patrocínio da Sudo Esporte como deveria como poderia e como seria muito benéfico para o esporte por uma falta de investimento em nós mesmos a Sudo Esporte ela vem criando pequenos feudos de investimento de empresas que contratam para atletas para palestras projetos sociais patrocínios para atletas mas ainda de uma forma muito tímida porque a própria Sudo Esporte não teve o recurso não só para melhorar a rede como sistema mesmo como também colocar um plano de marketing mais agressivo no mercado para que as empresas comecem a procurar é um trabalho de formiga um trabalho trabalhoso cultural mas ele vem aos pouquinhos num país mas ainda não é financiamento coletivo o Sudo Esporte até tem a área de financiamento coletivo mas a rede de patrocínio ela não se detém a questão do financiamento coletivo ela realmente é o core business da empresa dentro do que o atleta precisa e ela vai lá e investe diretamente com esse produto ou com esse serviço mas o próprio esporte isso daí foi uma essa ideia da rede do esporte já foi visando uma queda de patrocínio pós-2016 naturalmente os patrocinadores por uma questão natural de pós-jogos olímpicos ia cair só que a gente não achou que ia despencar do jeito que despencou não teve uma queda despencou quase por um abismo a crise financeira a crise política a crise moral todas as crises possíveis a gente conseguiu num pós-olímpico não só na questão do ambiente nacional mas no ambiente do esporte também dirigente preso dirigente isso dirigente aquilo então houve um está ainda um momento muito morno no patrocínio esportivo e o nosso foco é efetivamente melhorar essa reestruturação do esporte essa imagem do esporte para que os investidores voltem a a patrocinar o esporte mesmo que timidamente mas de uma forma mais de médio longo prazo recentemente o COBE fez um recebeu o patrocínio agora de uma empresa chinesa de vestuário e o pessoal falou de graça não de graça não é é uma permuta está muito difícil tem o vestuário né vamos pensar que essa permuta pelo menos está vestindo todos os atletas então é um a gente está num problema comercial porque também as empresas tem uma limitação de ver o esporte a médio e longo prazo eles querem ver o medalhista e o cara ganha medalha ou não ganha medalha no dia seguinte perdeu o patrocínio se ganhou medalha já não interessa já ganhou se não ganhou não interessa continuar com ele então isso também difere muito dos Estados Unidos que cresce o atleta vai crescendo junto com aquela marca então a gente tem um problema cultural nas nossas entidades esportivas no sentido de criar produtos que efetivamente atraiam esses patrocinadores a gente tem um problema dos patrocinadores verem isso que é a curto prazo a gente tem também um problema dos atletas entenderem que eles não são quando ele tem um patrocínio é uma obrigação ele tem um patrocínio e sim ele tem que valorizar esse patrocinador também respaldar esse patrocinador enfim então eu acho que ainda é um ambiente que está caiu muito e agora a gente está tentando estabilizar para que ele volte a crescer ainda tem muito espaço para crescer mas vai depender de muita coisa Obrigado Fabiana e agora vou voltar para uma pergunta que vai ser direcionada para vocês três de fato é algo que é importante eu acho que é super interessante saber a pergunta na verdade veio direcionada a Fabiana e a Luiz quanto a Soldo Esporte e a Atletas pelo Brasil mas eu acho que o Ari pode responder isso pela Bragesp também que funciona do mesmo jeito a pergunta é gostaria de saber como funciona o processo de gestão da Soldo Esporte Atletas pelo Brasil e da Bragesp em relação à manutenção das suas atividades e ações visto que todas elas são organizações não governamentais sem fins lucrativos ou seja como é que se financia como é que as atividades acontecem quem faz a gestão a direção seria legal conhecer um pouquinho mais desse processo de cada um de vocês Luiz começa começo bem atletas por fazer começar falando do dinheiro né gente que como a Fabiana colocou aqui é sempre um desafio para as organizações sociais atletas por fazer incidência política por articular diretamente com o governo a gente optou já faz alguns anos por não receber nenhum tipo de recurso público então a gente não acessa a lei de incentivo ao esporte por exemplo até poderíamos mas optamos por não fazê-lo para não entrar em nenhum tipo de conflito de interesses então eu acho que assim a gente tenta colocar muito em prática dentro da organização os princípios de governança de transparência que a gente prega e pede que as outras organizações e entidades façam nós temos uma equipe bastante enxuta mas nós temos uma diretoria que é formada por oito atletas esses atletas trabalham voluntariamente para a gente e assumem grande parte do trabalho hoje em dia a nossa presidente é a Médica Paula eleita em fevereiro até dezembro do ano passado era o Raí mas o São Paulo roubou o Raí da gente felizmente então a gente está torcendo por ele lá no novo desafio e além dos nossos diretores a gente tem também um conselho político estratégico que faz toda a diferença na nossa gestão e na nossa governança esse conselho é formado por alguns empresários entre eles o Paulo Cacchinoff presidente da Gol o Fernando Chacon o Ciemudo Itaú o Hugo Passarelli e alguns também nomes muito conhecidos do terceiro setor como o Oded Grandier a nossa gestão é bastante enxuta por conta da equipe mas a nossa governança é robusta por conta dos projetos que a gente tem então a gente tem que ter uma governança que dê conta dentro de casa da conversa do alinhamento e do debate de fomentar o debate com esses 68 associados com os nossos 8 diretores e com os nossos 10 conselheiros e além disso a gente tem as instâncias de governança das quais a gente participa o comitê gestor do rating o conselho gestor do pacto pelo esporte e também a gente agora foi convidado para a PFUT e fomos convidados também para participar da AGLO que é a autoridade de gestão do legado olímpico então a gente preza muito por instrumentos enxutos de governança e de transparência mas que sejam claros e aí eu convido quem fez a pergunta a acessar o nosso site a gente tem lá o nosso estatuto está um pouco desatualizado a gente tem agora uma comissão estatuinte liderada pela Luisa Parente em setembro a gente vai lançar o nosso novo estatuto então os atletas estão trabalhando eles mesmos numa proposta de revisão disso mas a gente tem todos os nossos documentos estatutários balanço tudo isso publicado no site acho que é um pouco por aí bom a Abragest como é uma associação formada basicamente por acadêmicos toda a fonte de arrecadação dela são as anuidades dos associados e a nossa grande fonte de renda é o congresso que a gente faz que a gente realiza anualmente então a gestão dela é formada pela diretoria que é um grupo de profissionais da área o Luiz Reis é o secretário geral eu sou o presidente e a gente faz todo o trabalho único e exclusivamente de forma voluntária absolutamente voluntária o que até dificulta um pouco o crescimento da entidade porque além pela entidade a gente entende que a gente está trabalhando para a melhoria da gestão do esporte ou para a tentativa de melhoria da gestão do esporte no país com a nossa colaboração mas por outro lado todos nós somos cobrados por um sistema acadêmico que nos cobra pontuação por publicação por participação em eventos por N coisas que a gente efetivamente faz e aí para você se manter no sistema orientar mestrado doutorado etc você tem que pontuar então quer dizer é uma é um sistema vamos dizer assim que não ele te estimula muito mais a se manter no sistema e produzir para os seus pares ou seja você produzir para quem está na academia e não para a sociedade do que efetivamente você participar de uma entidade como essa onde você pode de alguma forma tentar a nossa maneira o desenvolvimento de uma área no país então assim se privilegia você falar para os seus pares do que você se relacionar efetivamente com a sociedade tentar aprimorar alguns processos que tem um impacto social então a gente é vítima desse sistema e o tempo não diria o tempo que sobra mas a gente tem que equilibrar os pratos para conseguir reunir todo mundo por Skype porque cada um mora em um lugar é um tremendo sacrifício então tem que agendar então a gente vive com essas dificuldades mas de qualquer forma a associação ela vem ela vem crescendo a gente também já teve N problemas internos porque se tem uma coisa que acadêmico é vaidoso tem várias vaidades então assim a gente teve muita dificuldade de se unir aí chegou o nosso gestor pacificador conseguiu pacificar a entidade e aí a gente está tentando dar continuidade efetivamente o que ele fez mas é muito complicado manter uma associação acadêmica nesse nível numa área que ainda é pequena no Brasil e numa área que não tem cursos específicos da área essa é a maior dificuldade porque se a gente tivesse os 400 cursos de gestão do esporte era fácil montar uma entidade dessas porque eles teriam interesse no congresso a gente tem que montar a gente tem que montar um congresso e construir uma área numa área de conhecimento que não existe no país como assim é estruturada formalmente então é esse o nosso o nosso desafio sobre a saúde esporte não sei se a pergunta é fácil ou difícil a saúde esporte sou eu o Luiz Felipe e o Luiz que está em em São Paulo o Edu até falando do Luiz mais ou menos também junto com a gente é uma organização super mega pequena a gente só tem grandes espaços e grandes vontades não temos patrocínio o recurso do trabalho com a governança direcionada às confederações é do programa do projeto inteligência esportiva os prêmios sou do esporte eles são patrocinados pelo esporte tv e pelo demarés que são os parceiros o jurídico e o parceiro mais comercial que nós temos que é o esporte tv mas a rotina da própria sou do esporte é uma rotina muito difícil porque a gente também não tem lei de incentivo a gente também não utiliza e ao mesmo tempo as empresas é por uma questão não sei não vem valor na sou do esporte ou não não se interessa em patrocinar a sou do esporte ou enfim a gente já fez diversas apresentações a gente realmente acredita e faz um trabalho excepcional para o esporte brasileiro com muito idealismo não temos atletas representativos não temos grandes nomes não temos um conselho diretivo de renome somos três profissionais que amam o esporte o que a gente tem é uma fila de voluntários que eu faço seleção de voluntários isso que é o mais legal porque todos os nossos eventos a gente tem uma equipe de 15 10 15 20 pessoas que trabalham com a gente e são todos voluntários então o que a gente mais sente orgulho é que a marca da sou do esporte é uma marca que se identifica com a população com o público que ama o esporte e as pessoas querem trabalhar para o esporte de forma voluntária porque sentem esse amor pelo esporte mas também é muito difícil manter a organização muito dinheiro próprio meu como presidente da associação e é como eu venho falando a gente com o CNPJ com tudo com projeto com comunidade desenvolvimento tudo direitinho estruturado organizadinho e tudo mais a gente não consegue investimento para a gente manter a sou do esporte a gente tem que sempre ir trabalhando apagando incêndio e não podendo crescer da forma que a gente poderia se a gente tivesse um investimento massivo por exemplo de investimento na comunidade eu sempre brinco ninguém quer entrar na maré deixa que eu entro eu e o Luiz entramos na maré mas é muito difícil ainda há muito pouca seriedade de ver um trabalho como da sou do esporte também com seriedade então não é fácil mas a gente como a gente também faz por amor efetivamente Luiz Felipe é um guerreiro do esporte já há muito tempo eu amo esporte eu entro em favela desde 2009 sozinha com meu carro levando atletas olímpicos vários atletas já participaram Fabiana Beltrame Olivia muita gente já participou dos projetos sociais nossos então a gente vai levando e está dando certo de certa forma pelo tamanho do que a sou do esporte a gente sentar na comissão estatuinte do comitê e fazer as alterações do estatuto ao lado do RAIR e de uma organização como Atletas pelo Brasil que tem 68 atletas é porque efetivamente a gente conseguiu cavar a nossa relevância nesse mercado mas para a gente ainda falta um pouquinho de mais investimento para a gente poder efetivamente melhorar a nossa atuação por isso que eu não sabia se era fácil ou era difícil porque é tão básico mas a gente convidou antes que não ia ser só pergunta fácil essa pergunta eu acabei respondendo uma outra também que tinha um pouco a ver com como as entidades esportivas com poucos recursos de disponibilidade de pessoas documentos como é que elas conseguem como é que elas podem fazer para transformar suas ações e colocar em prática eu acho que vocês deram um grande exemplo de que todas as entidades de fato passam também pela mesma situação fazem os trabalhos eu vou fazer agora uma pergunta super interessante vem do poder público legal a participação do Diego Tonietti para a Luiz e para a Fabiana e a pergunta é a seguinte partindo do pressuposto que o artigo 18A gerou avanços na governança das entidades esportivas quais são as novas contribuições que o Congresso Nacional pode possibilitar há pontos da 18A que podem ser aperfeiçoados na opinião de vocês é legal o poder público acho que também tem que participar a gente é super importante que também esteja no debate Diego obrigado pela resposta normalmente sou eu que te pergunto acho que existe muito espaço muito espaço para melhoria e aí a gente pode falar bem localizado da governança mas basta a gente dizer que a gente está há quantos anos a gente tem o ministério até hoje a gente não tem um plano nacional de esporte a gente tem um sistema nacional de esporte que está escrito na lei que é um sistema a lei Pelé vocês devem saber que é a lei que rege o sistema nacional de esporte mas ele não é um sistema efetivo então se a gente olhar sistemicamente há espaço para avanço gigantesco mas pensando bem no ponto da governança existem alguns pontos que podem melhorar no próprio 18A e aí eu vou para o artigo 22 na verdade falar da diferenciação de pesos que foi permitida a partir da inserção do artigo 22 que é uma coisa que acaba deixando o 18A menos efetivo então para os que não sabem o 18A ele não é específico na participação dos atletas ele não diz quantos atletas tem que participar de que forma até porque quando a gente conseguiu essa aprovação a gente entendeu que cada modalidade tem a sua especificidade então o que cabe para a vela que tem o estatuto de ponta de linha onde todos os atletas votam não necessariamente cabe da mesma forma para o vôlei que tem o número muito maior de atletas e assim por diante mas entendendo que a gente precisava ter essa definição mais forte na regulamentação a regulamentação que saiu agora que foi até o Diego que trabalhou muito nela ela traz um terço então assim as assembleias gerais tem que ter um terço de atletas proporcional ao número de entidades esportivas porém o artigo 22 permite a diferenciação de pesos nos votos de um para seis então na prática se você tem uma entidade que não está tão bem voltada para a promoção do princípio democrático essa entidade pode alterar o estatuto colocar um terço de atletas mas colocar o peso dos atletas um e o peso das entidades seis no voto e aí isso vai por água abaixo esse esforço então para pegar um ponto só para ilustrar eu acho que assim tem muito espaço a gente pode ficar o dia inteiro falando de todos os pontos que dá para melhorar mas se eu pudesse mudar um hoje seria o 22 eu vou responder um pouquinho de forma diferente porque eu concordo em 100% com a Luiz mas eu vou falar um pouquinho do que eu conversei com o Raiz ontem é muito chato a gente trabalhar sempre com a legislação com a presença da legislação o que eu prezo muito é uma mudança cultural nos próprios dirigentes nas próprias organizações de que elas comecem a fazer essas alterações por livre e espontânea vontade em função da melhoria do esporte é muito chato a gente ter que ficar entrando num debate sempre desgastante como se a gente estivesse exigindo o que é o que é óbvio o atleta por favor coloca aí um terço um oitavo um décimo para mim isso aí é tão irrelevante perto do do que a cultura do esporte representa então hoje eu vejo muitos dirigentes se modernizando se automodernizando porque eles já entenderam a importância do esporte mas é muito desgastante encontrar dirigentes que ainda estão principalmente também de federações tem até dirigentes de confederações que querem fazer mudança mas os caras não largam o osso de jeito nenhum então o processo da lei é um processo muito desgastante para todo mundo para todos os pares para todas as discussões é muito desgastante e é muito chato você ver que dirigentes de federações ou dirigentes de confederações que muitos recebem recursos públicos se veem no direito de acreditar que ele não precisa fazer melhoria simplesmente porque ele foi eleito e não é assim então eu prezo mais que essa o que a Soudo Esporte trabalha nessa questão do prêmio Soudo Esporte é essa mudança cultural é eles quererem fazer a mudança então essa é a minha minha visão em relação a legislação ela tem que existir num país onde ninguém muda nada mas é aquela história será que a lei vai pegar? eu só queria fazer um contraponto a falar da Fabiana eu acho que o que é bacana é justamente porque os nossos trabalhos são muito complementares nesse sentido a Fabiana ela pega na mão mesmo dos dirigentes ela está lá dentro com a equipe que é uma equipe sensacional mas eu acredito muito na força da lei como um princípio de movimentação e falando essa história de lei não pega eu acho que é importante a gente também trabalhar um pouquinho a nossa síndrome de cachorro vira-lata não é uma coisa que acontece só no Brasil acontece muito no Brasil acontece imensamente também na América Latina mas basta a gente lembrar por exemplo da Title IX que é uma lei dos Estados Unidos que desde 70 dizia que os investimentos no esporte universitário tinham que equalizar gêneros então se você investia dentro da universidade num time de basquete masculino você tinha que investir o mesmo montante ou montante equivalente no time de basquete feminino e essa lei nunca pegou lá num país que a gente vê como grande potência e usa muitas vezes de exemplo existem exemplos assim na França existem exemplos assim na Alemanha eu não conheço então eu não posso criticar a fala do seu professor mas existem outros exemplos em outros países assim por isso que eu acho que o trabalho complementar tem que ser assim a gente tem que tem que sentar tem que tentar movimentar a legislação porque é uma forma de você conseguir fazer com que o movimento comece com uma forma mais incisiva e com que ele se perenize mas também tem que trabalhar com o que vocês fazem que é a mobilização que é fundamental legal vamos combinar uma coisa eu vou abrir uma sessão aqui porque tem um colega nosso aqui que ele pediu para fazer uma pergunta mas vamos combinar uma coisa a pergunta demora 30 segundos e a resposta demora no máximo um minuto e a gente encerra o painel tá bem? Então é para a Fabiana é eu gostaria muito de saber a gente já respondeu algumas coisas na última resposta que eu ia te perguntar e essa questão da lei como que a gente resolve é o problema daquela criança que ela tá treinando e você depara com a situação de que ela deixa de treinar e você identifica que ela não foi treinar tem 13 anos e a social faz uma visita para saber porque que ela não foi mais treinar e aí a mãe responde é que aquela criança não tá indo mais porque só tem alimentação por dia então ela não tem condições físicas então que lei como que a gente pode resolver esse problema eu acho que aí quebra lei como a gente resolve isso aqui é igual o debate agora você tem um minuto olha eu lido tanto com isso eu lido tanto com isso meu dia a dia dentro de comunidade eu lido isso diariamente eu mesma fui atleta engraçado quando vai lá na comissão do esporte eu sou medalhista olímpico eu sou não sei o que eu não sou nada eu sou do remo remei cinco anos quando eu vi os atletas da seleção brasileira dormindo na garagem do Flamengo eu falei eu não vou ser atleta da seleção brasileira não fazer eu fui fazer jornalismo entendeu fui aí né então infelizmente não é uma causa do esporte né isso é uma causa do Brasil a gente tem um problema de governantes aí muito sério de falta de comprometimento eu acho que tem aluno indo para a escola sem alimentação ou indo para se alimentar eu lembro de hoje até fico meio emocionada que eu tive uma escola em paciência no Rio de Janeiro e aí na hora de servir o almoço eu estava com o Olívia do basquete fomos para uma palestra de bullying aí eu fico até emocionada porque na hora que eu passei o meu prato para almoçar eles me serviram um ovo e eu tinha visto umas dez crianças na minha frente que eles estavam colocando arroz com feijão e no meio eles colocaram ovo arroz com feijão e ovo aí eu falei mas por que você colocou ovo para mim não porque você é convidada eu falei não para mim ovo não vai aí eu dei o prato para a criança e dei com ovo para a criança e não comi perdi a fome então a gente tem um problema hoje que é de desgoverno mesmo não é um problema específico do esporte é um problema de violência social extrema essas crianças perdem amigos com tiro na cabeça essas crianças perdem a vida vivendo então eu acho que infelizmente eu não tenho como te responder praticamente porque a lei existe para isso que é o lei constitucional o direito de ir e vir o direito da alimentação o direito da moradia o direito a tudo mas efetivamente a gente a lei não pega obrigado Fabiana bom então peço desculpa se eu não consegui atender foram muitas perguntas chegou mais uma aqui agora do Mozia que eu já peço desculpa por questão do tempo Mozia vou agradecer a nossa mesa obrigado Luiz obrigado Arei obrigado Fabiana sensacional debate tivemos aqui um momento muito bacana convido o Alisson para me ajudar a entregar aqui as lembranças do evento e peço a todos vocês que uma salva de palmas aos convidados e pelo debate obrigado obrigado obrigado